Vou fazer aqui mais um vídeo do meu canal E eu espero que vocês gostem que eu vou fazer uma casa moderna Essa daqui vai ser pequenininha Ser médio Eu vou continuar com o que eu tava E aí Vou fazer assim Se você gosta desse vídeo Maravilhoso R$%& Meus amigos Meus amigos Eu vou deixar os meus amigos Então eu vou fazer assim Pronto Bom Nós viemos Sim E aí você está vendo aqui mesmo. Aí você escolhe tudo, mas você quer ver. Eu vou botar uma porta aqui e ver tudo. E aí você vai botar uma porta aqui. E aí você vai botar um pouco pequeno na casa. E aí você vai botar um pouco pequeno na casa. E aí você vai botar um pouco pequeno na casa. E aí você vai botar um pouco pequeno na casa. O que é isso daí? Aí aqui ó Você pode ficar em um fritário Se você tiver... Se você vai ficar em um fritário Você pode ficar em um fritário Deixe mais em um fritário Aí um fogo Aí eu não vou terminar a gru Essa aqui é a receita pequenininha Se você gostar Deixe até no seu like Eu vou mostrar só uma casa aqui que eu fui Outra Aí está ela Essa aqui que eu vou botar Uma casa como ao menos Uma azul que essa aqui é mais boa E eu vou fazer a segunda parte daquela coisa No outro voo Se você gostar Deixe aquele seu like E compartilhe Fui! É nóis É nóis parceiro Então as minhas E aí E aí E aí É nóis É óis É óis É óis É óis